ZYD-233, 93,7 MHz, Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação, Fundação Paraense de Rádio Difusão, Avenida Almirante Barroso 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A partir de agora, a Cultura FM apresenta... Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora, no Jornal da Manhã. Presidente do Senado, Renan Calheiros, é denunciado ao Supremo Tribunal Federal por lavagem de dinheiro. Presidente da República, Michel Temer, pede celeridade nas homologações das delações premiadas que atingem em cheio a cúpula do governo. Que para diminuir a pressão, promete pacote econômico a ser lançado ainda esta semana. E a votação do segundo turno da PEC do Teto de Gasto tem sessão agendada para as 10 horas da manhã de hoje em Brasília. No Pará, segurança na navegação é tema de evento internacional em Belém. No quadro Direitos do Cidadão, o assunto hoje são as cobranças abusivas nas matrículas escolares. No esporte, Clube do Remo sobe, já é o segundo no ranking da CBF. Reportagens do Jornal da Manhã conquistam prêmios de direitos humanos da OAB Pará. E tem ainda as homenagens a Walter Bandeira, o artista multifacetado que, se estivesse vivo, completaria 75 anos. Agora, 7 horas mais 2 minutos na capital paraense. Hoje, terça-feira, dia 13 de dezembro de 2016. Muito bom dia para você ligado aqui na Cultura FM, nos quatro cantos do Pará. Ao meu lado, Elissandra Batista. Bom dia, Elissandra. Bom dia, Luiz Fernando Machado. Bom dia para você aí do outro lado, ligadinho aqui na Cultura FM. Muito obrigada pela sua companhia. Começa agora o Jornal da Manhã, ao vivo aqui, pela sua 93,7 e também no Portal Cultura. Jornal da Manhã. Política em Foco. Nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer pediu ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que finalize o quanto antes os processos de eventuais homologações das delações premiadas. No requerimento, Michel Temer critica o vazamento dos depoimentos e argumenta que as medidas de ajuste fiscal conduzidas pelo governo vêm, segundo ele, sofrendo interferência por divulgação ilegítima de depoimentos de delatores em um momento em que o país passa por sérias crises econômica e política. Na última sexta-feira, vieram à tona informações não oficiais sobre o depoimento do ex-vice-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, à força-tarefa da Lava Jato. O nome do presidente Michel Temer e de pessoas ligadas a ele teria sido citado sob a acusação de recebimento de propina. E para diminuir a pressão na base aliada, o presidente Michel Temer prepara um pacote econômico que deve ser lançado ainda esta semana. E também nesta segunda-feira, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou ao Supremo Tribunal Federal o presidente do Senado, Renan Calheiros, por lavagem de dinheiro. Os destaques da política agora com o Erlan Ferreira. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal o STF uma denúncia de envolvimento do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, em crimes investigados pela Operação Lava Jato. Na denúncia, que também inclui o deputado Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, Renan é acusado de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro pelo recebimento, segundo o Ministério Público Federal, de 800 mil reais em propina do diretor comercial da empreiteira Cervente, Paulo Tuiascor, também denunciado. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o dinheiro foi repassado por meio de doações para a campanha eleitoral de 2010, ano em que Renan foi eleito senador pelo estado de Alagoas. A Procuradoria-Geral da República pede que Renan Calheiros e Aníbal Gomes devolvam um milhão e seiscentos mil de reais aos cofres públicos. Oitocentos mil reais a título de reparação de danos materiais e mais oitocentos mil reais equivalentes ao valor da propina. Além disso, o órgão defende que os parlamentares sejam afastados de seus cargos. Pressionado com as recentes crises políticas no Planalto, o presidente Michel Temer acelera a agenda econômica. O repórter Yuri Hudson, da Agência Rádio Web, tem as informações. A equipe do presidente Michel Temer está debruçada sobre um mini pacote de medidas econômicas para amenizar o desgaste do Planalto provocado pelo vazamento de trechos da delação do ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. O grupo, coordenado pelo ministro da Fazenda Henrique Meireles, já trabalha no pacote há algum tempo. Mas após o vazamento da delação, a ordem é acelerar. De acordo com o líder do PSD, Rogério Rosso, uma série de medidas de estímulo à economia deverão ser anunciadas ainda nesta semana. Os últimos detalhes de um pacote que ele vai lançar, provavelmente essa semana, que ele já estava conversando com a gente, um pacote para reativar a economia numa série de ações que eu não posso antecipar. O ministro Meireles, outros ministros com certeza o farão, mas já o lançamento de um pacote para geração de empregos e renda no curto prazo. Nesta segunda, o ministro da Fazenda Henrique Meireles reforçou o lançamento das medidas. Em declaração na FEBRABAN em São Paulo, ele afirmou que o governo aguarda a aprovação da PEC do Teto de Gastos em segundo turno para anunciar o pacote. Não existe nada que seja, digamos, passe de mágica, etc., porque normalmente isso significa artificialismo que não se sustenta. São medidas que aumentam a produtividade da economia, aumentam a facilidade das empresas a produzir e, para produzir, esperamos, sim, aumente um pouco ainda mais a confiança, na medida em que se mostre claramente que o país está trabalhando, produzindo. Nesta terça, o governo enfrenta a votação em segundo turno da PEC do Teto de Gastos. A expectativa é que ela seja aprovada com folga. Outra expectativa do Planalto é ter ainda nesta semana a instalação da comissão especial que vai analisar a PEC da reforma da Previdência. Em sessão marcada para as 10 horas de hoje, o Senado deve concluir mesmo a votação da PEC 55, a proposta de emenda à Constituição que limita o aumento dos gastos públicos à variação da inflação pelos próximos 20 anos. O texto foi aprovado em primeiro turno, em 29 de novembro, por 61 votos a 14. Caso seja aprovada em segundo turno, deve ser promulgada na próxima quinta-feira, agora, dia 15. Primeiro item da ordem do dia do Senado hoje, a PEC, teve tramitação acelerada. O texto passou por três sessões de discussão em único dia, no dia 8 de dezembro. Parlamentares de oposição anunciaram que pretendem recorrer a todos os dispositivos regimentais para obstruir a votação. Além disso, a oposição já anunciou ter ingressado com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para suspender a votação da PEC do teto de gastos. Já a base do governo promete empenho total pela conclusão da votação ainda hoje para permitir a promulgação do texto da PEC antes do recesso parlamentar do final de ano. Encaminhada pelo governo de Michel Temer ao Congresso com o objetivo de conter o gasto público, a PEC é polêmica e divide os senadores. Segundo os apoiadores da medida, o teto de gastos por 20 anos é necessário para o ajuste fiscal e não vai prejudicar os gastos sociais. Mas para a oposição, a PEC vai impedir investimentos públicos, agravar a recessão e prejudicar principalmente os mais pobres, ao diminuir recursos para as áreas como educação e saúde. E por isso, hoje tem manifestações agendadas por todo o Brasil. Aqui em Belém, uma vigília deve ocorrer logo mais na Praça da República. Sete horas mais nove minutos. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Corpo de Bombeiros vai concentrar buscas por desaparecidos na área da Baía do Marajó, onde uma embarcação naufragou na última semana. Sete vítimas ainda não foram encontradas. E a segurança na navegação é tema de um evento internacional realizado aqui na capital paraense que encontra os detalhes ao repórter Marcos Aleixo. O Corpo de Bombeiros retomou nestas segundas buscas pelas vítimas do naufrágio que ocorreu na semana passada na Baía do Marajó. De acordo com o Coronel Augusto Lima, que participa do trabalho, a partir desta terça-feira as equipes devem adotar uma nova estratégia. Agora, a nossa necessidade é encontrar onde está essa lancha, onde ela está afundada, para a gente poder centralizar a busca de mergulho. A operação continua em conjunto com a Marinha, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, o GFLU, também os helicópteros estão à disposição. Nós estamos conversando com a Marinha e vai haver uma troca de navio com equipamento de sonda mais potente para a gente poder fazer um trabalho mais pormenorizado. Nós precisamos fazer isso. Até o momento, três corpos de vítimas foram resgatados. Sete pessoas continuam desaparecidas. O acidente colocou em discussão, mais uma vez, a segurança da navegação nos rios da Amazônia. Segundo o secretário de Estado de Transporte, Kleber Menezes, essa tem sido uma preocupação constante e algumas providências vêm sendo tomadas, com diversas parcerias e órgãos de defesa para a tranquilidade dos navegantes. Essa integração entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado, com todos os seus agentes, delegacia fluvial e com o apoio da Secretaria de Estado de Transportes, junto com a Autoridade Marítima, tem que encontrar uma saída, porque o que o cidadão precisa é restabelecer essa sua segurança. A segurança na navegação está em discussão em um evento que reúne representantes de diversos países na capital. O comandante do 4º Distrito Naval da Marinha, Almirante Alípio Jorge, destaca a importância do conhecimento para navegar nos rios da Amazônia. Através dos nossos cursos, nós procuramos não só transmitir o conhecimento técnico da navegação, principalmente a navegação na área, mas principalmente da necessidade da segurança, que não arrisquem e não corram risco desnecessário com o planejamento anterior, mas com segurança para cada um e para as pessoas que estão sendo transportadas. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. E sobre a embarcação que naufragou na última quarta-feira, a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos, a Arcon, informou que ela não era autorizada pelo órgão a fazer o transporte intermunicipal de passageiros e foi alvo de notificação de fiscais da agência no dia 11 de novembro. Devido à gravidade do acidente, vai ser realizada amanhã às 13 da tarde, na sede da Arcon, uma reunião emergencial do Fórum Permanente de Transportes Intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará, do qual participam, além da Arcon, Ministério Público do Pará, Capitania dos Portos, Grupamento Fluvial, ANTAC, a Secretaria de Transportes, o DENIT e a Companhia de Portos e Hidrovias. E ontem à tarde, moradores do Marajó, lideranças comunitárias e o Ministério Público do Estado já se reuniram, já fizeram uma primeira reunião para discutir a questão da segurança das embarcações que trafegam pelos rios do Pará. Agora, sete horas, mais doze minutos. E aqui em Belém, está acontecendo também, né, Luiz, além desse evento internacional para discutir a segurança da navegação, acontece um encontro para discutir políticas públicas para as mulheres da Amazônia. O evento faz parte de uma ação nacional que quer identificar as demandas de lideranças femininas de todas as regiões do país. Quem tem as informações é a repórter Priscila Souza. Rosane Gomes atua na coordenação da rede Mãos Solidárias. De acordo com o grupo, exploração de trabalho, violência doméstica, tráfico de drogas e pobreza são os principais problemas enfrentados pelas mulheres atendidas. Segundo ela, a iniciativa leva a qualificação e possibilidades de renda por meio do artesanato para moradores de comunidades carentes em Belém, Curralinho, Ananideua, Benevides e Santa Isabel. Nós já temos, assim, um avanço que muitas já melhoraram seus trabalhos, estão conseguindo sobreviver deles, manter suas famílias. Questões ligadas à saúde, autonomia econômica e enfrentamento à violência contra a mulher estão entre os temas discutidos no Encontro de Mulheres da Amazônia. O evento promovido pela Secretaria Especial de Políticas para Mulheres do Ministério da Justiça e Cidadania ocorre no auditório da Sudã em Belém. Cerca de 200 pessoas entre lideranças políticas, sociedade civil e grupos que atuam na luta pelos direitos das mulheres participam do encontro. Políticas públicas voltadas para a mulher também foram debatidas, reforça a Maria Trindade, da Coordenadoria de Políticas para Mulher da CEJUDH. A política no Brasil, a política de enfrentamento à violência contra as mulheres, a política de garantia dos direitos humanos das mulheres, tem avançado consideravelmente, em especial na região norte, com o fortalecimento dos organismos de política para as mulheres, das OPMs, com a criação e fortalecimento desses organismos e com a criação de políticas públicas, implementação de programas, projetos e ações de empoderamento a essa mulher. O empoderamento feminino para o enfrentamento a todas as formas de violência foi o assunto debatido na abertura da programação. De acordo com o Ministério Público do Pará, a violência física contra a mulher ainda é a principal forma de agressão. Dados do MP mostram que 63% dos casos de violência estão relacionados à questão passional no relacionamento afetivo. A promotora de justiça, Lucinere Rezende, falou sobre a questão no Estado. Tudo é muito grave porque a evolução é muito rápida. O homem que agride uma mulher com empurrão é o mesmo homem que, se não for punido naquele momento, vai cometer o feminicídio. Então a gente trabalha com a possibilidade dessa elevação da gravidade dos delitos. Outro assunto discutido no encontro foi sobre a autonomia econômica. Dados do Diese em 2016 mostram que a realidade da mulher no mercado de trabalho no Pará e na região norte vem crescendo. Mas apesar dos avanços, ainda é considerado baixo e desigual. Em 2014, no Estado, das mais de 1 milhão e 300 mil mulheres ocupadas, 42,28% eram empregadas, sendo que cerca de 23% trabalhavam por conta própria e pouco mais de 13% estavam no emprego doméstico. Priscila Souza, Rede Cultura de Rádio. O Encontro Mulheres da Amazônia continua hoje, a partir das 8 da manhã, no auditório da Sudam, que fica aqui na Travessa Antônio Baena, bem de esquina com a Almirante Barroso. Sete horas mais dezesseis minutos. A seguir, no Jornal da Manhã. Depois do intervalo, tem a coluna Direitos do Cidadão. O assunto hoje são as cobranças abusivas nas matrículas escolares. E no Dia Nacional do Cego, tem os avanços da tecnologia assistiva, que permite maior independência aos deficientes visuais. Você confere daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Minuto da Justiça. Pessoal, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará criou um órgão, que é a Casa da Justiça e Cidadania. É uma casa que se antecipa aos processos. Se você tem um probleminha com o vizinho, se você tem alguma reclamação de consumidor, se você tem tudo a sua dúvida, você pode ir na Casa da Justiça e Cidadania e ficar na Almirante Barroso quase com frente ao bosque e receber a sua orientação, fazer a sua reclamação, é tentar resolver o seu problema sem ajuizar uma ação. A Casa da Justiça funciona de manhã, é de tarde. E eu sou Epaminanda Gustavo, no programa Escuta a Mã, no meu recado, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A CEDAP promove a terceira edição do Flor Colate. Sábado, dia 17 de dezembro, venha conhecer as marcas de chocolate e a produção de flores paraenses. A partir das oito da manhã, na Travessa Presidente Pernambuco, próximo à Praça Batista Campos. Feira de Flores Chocolate da CEDAP, sábado, dia 17 de dezembro. Realização, Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Governo do Pará. Apoio, cultura, rede de comunicação. Primeira edição do Festival Black Soul Samba. Promove o curso de produção musical Beats Eletrônicos, com o DJ e produtor paraense Bernardo Pinheiro. E o curso de percussão com o Trio Malari, nos dias 15 e 16 de dezembro. Inscreva-se na fanpage da Black Soul Samba. Informações 98362-1793. Apoio, cultura, rede de comunicação. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS. Na região metropolitana de Belém, a terça-feira é de sol com nebulosidade variável. Durante a manhã, é esperado o tempo quente e abafado com sol entre poucas nuvens. A partir da tarde, é previsto o céu nublado, encoberto com pancada de chuva de intensidade fraca, amoderada com eventos de trovoadas. Temperatura com mínima de 23 e máxima de 33 graus. No Nordeste Paraense, durante o período vespertino, é previsto pancada de chuva de intensidade fraca, amoderada, com trovoadas. Temperatura com mínima de 23 e máxima de 34 graus. Na Ilha do Marajó, previsão de sol com poucas nuvens durante o período da manhã e parcialmente nublado, anublado, com previsão de chuva fraca, amoderada a partir da tarde. Temperatura com mínima de 23 e máxima de 33 graus. De volta, agora às sete e dezenove. Jornal da Manhã. Correspondente nacional. Ministério da Agricultura emite alerta sobre gripe aviária. Confira as informações com o repórter Diego Brião, da Agência Rádio Web. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento emitiu um alerta sanitário para a intensificação de iniciativas de prevenção à gripe aviária no Brasil. O aumento do número de casos registrados por outras nações junto à Organização Mundial de Saúde Animal durante os últimos meses motiva a iniciativa do governo brasileiro para tentar impedir que o vírus circule no país. O chefe da Divisão de Sanidades de Aves do Ministério da Agricultura, Bruno Pessamilho, fala sobre a necessidade de se combater a gripe aviária. É importante que a gente entenda que esse é um vírus que está circulando em diversos países do mundo e ele tem sido difundido por esses países, principalmente por aves migratórias, aves sul-veste. E não só o Brasil, mas como qualquer país do mundo, está sujeito à entrada desses vírus. Então, é importante que a gente mantenha o nosso sistema cada vez mais protegido e cada vez mais em atenção para que, de fato, a gente tenha nossos plantéis protegidos. A migração de aves costuma se intensificar nesta época do ano. Quase 200 espécies podem passar pelo país durante os próximos meses, sendo que cerca de 100 devem se reproduzir em localidades brasileiras. Produtores que notarem mortalidade elevada entre animais e problemas respiratórios devem notificar o Ministério da Agricultura ou autoridades locais. De Porto Alegre, Diego Brião. Você ouve Jornal da Manhã, pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. Direitos do Cidadão. Mais que organizar o orçamento e encaixar o novo valor da mensalidade das instituições particulares de ensino, é preciso ficar atento ao percentual de aumento e outras taxas cobradas pelas escolas nessa época de final de ano, quando os pais estão em crise econômica e muitos pais precisando adequar o orçamento para caber na mensalidade escolar do ano que vem. E por isso, hoje, o nosso consultor Paulo Barradas orienta sobre os direitos dos cidadãos na questão para evitar cobranças abusivas nas matrículas escolares. Confira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O nosso assunto de hoje são as escolas. O início do ano está chegando, está aí na frente, e com ele vem matrículas, taxas, contratos, uma série de obrigações que devem ser bastante observadas para evitar armadilhas. Os três temas mais questionados, tanto nos PROCONs quanto na Justiça, são o reajuste, a taxa de rematrícula e a renovação dos alunos inadimplentes. Em relação aos reajustes, eles devem ser divulgados, o novo preço deve ser divulgado até 45 dias antes do encerramento do prazo da matrícula, para que possa haver a escolha por parte do consumidor se permanece naquela escola ou se troca de escola por outra que apresente uma mensalidade, um reajuste, um preço, enfim, mais acessível. A taxa de rematrícula, que seria a décima terceira parcela para os contratos anuais, essa é ilegal. O contrato, ele é anual ou ele é semestral? O anual deve ser dividido em parcelas, que vão ser a soma de todas as mensalidades e da matrícula. Os semestrais, igualmente, devem ser divididos em parcelas, normalmente em seis parcelas, que incluem a matrícula e mensalidades. O fato é que a anualidade ou a semestralidade, ela vai incluir a matrícula e excluir a rematrícula. Renovação de alunos inadimplentes. Aqueles alunos que estão inadimplentes devem negociar o seu débito e deve ser oportunizada essa renegociação para que eles possam fazer sua matrícula normalmente. Caso não haja condições de se negociar o débito, os documentos do aluno devem ser liberados, independentemente de pagamento, para que ele possa se matricular em outra instituição. As sanções pedagógicas são proibidas. Retenção de documentos, impedir o aluno de fazer provas, impedir o aluno de adentrar no estabelecimento. São absolutamente proibidas essas atividades porque são sanções pedagógicas. Lista de materiais muito comum nas escolas, normalmente nos primeiros anos da educação infantil. Essas listas, elas podem conter livros didáticos, materiais que o aluno vai usar, mas elas não podem conter material de expediente, como papel higiênico, como papel ofício, porque isso é o custo da empresa e já deve estar previsto na mensalidade escolar. Caso a escola do seu filho faça esse tipo de cobrança abusiva, o PROCON deve ser imediatamente acionado. Eu sou Paulo Barradas para o Direitos do Cidadão. Votações do dia. E vamos agora aos indicadores econômicos do dia com o Erlan Ferreira. O principal índice da Bovespa fechou em queda de mais de 2% aos 59 mil e 178 pontos nesta segunda-feira, pressionado pelo cenário político mais conturbado no país. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira. A moeda norte-americana caiu 0,81% a R$ 3,34. O euro vale hoje R$ 3,55. O gramador é cotado a R$ 124,50. E o rendimento da poupança hoje é de 0,64%. Erlan Ferreira, Rede Cultura de Rádio. De olho na hora, agora às 7h25. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. A tecnologia assistiva é uma importante aliada das pessoas com deficiência. No caso dos cegos, alguns sistemas e programas de computador deixam o dia a dia mais prático e permitem maior independência a esse público. Hoje, no Dia Nacional do Cego, comemorado no Brasil desde 1961, a repórter Yolanda Knochita conta pra gente algumas histórias de pessoas que tiveram a vida transformada a partir do uso dessas ferramentas. Vamos ouvir. Lourival Nascimento foi diagnosticado com atrofia do nervo óptico logo nos primeiros dias de vida. Pouco a pouco, ele foi perdendo a visão até ficar totalmente cego aos 15 anos. As dificuldades deram lugar à superação. Hoje, Lourival é pedagogo e doutorando em educação. Ele explica que o crescimento profissional chegou por meio das tecnologias assistivas que facilitaram o seu aprendizado. A tecnologia assistiva, ela vai além da informática, além do Doivox, né? Acho que o próprio sistema Braille, a Reglet, a Bengala, o desenho em relevo, acho que tudo isso constitui a tecnologia assistiva. Então, eu uso o correio eletrônico, eu navego no YouTube, eu faço minhas pesquisas pra minha vida profissional, pra palestras, pelo WebVox, pelo VoxTube, e pelo correio eletrônico e editor de texto e de Vox. Acho que são as ferramentas que eu mais utilizo. Mas eu também utilizo a calculadora, uso muita música pelo Doivox. Ele tem me acompanhado muito na minha existência, na minha vida. Segundo o último censo do IBGE, o Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com deficiência visual. Neste cenário, o sistema Doivox, criado no ano de 1993, surgiu para viabilizar o uso de computadores para cegos. Com o avanço tecnológico, não demorou muito para a ferramenta ganhar novas adaptações e proporcionar conhecimento e diversão para os usuários, como explica o criador do sistema, o professor Antônio Borges. No início, ele foi criado como uma ferramenta específica pra ajudar as pessoas cegas a ler e escrever. É claro que a gente colocou algumas coisinhas a mais, alguns programas a mais, pra ajudar algumas tarefas acessórias. Por exemplo, a questão de agenda e uma série de jogos, porque hoje as pessoas não têm muita noção sobre isso. Mas naquela época, as oportunidades da pessoa cega a se divertir na vida, não é no computador, se divertir na vida, eram quase zero. Então, os jogos Doivox foram criados e deram realmente uma grande alegria, os sistemas de conversa por internet. Para divulgar os benefícios da tecnologia no meio educacional, o estudante do curso de pedagogia da Universidade do Estado do Pará, José Monteiro, está finalizando o trabalho de conclusão de curso e já pôde notar que, apesar do grande avanço tecnológico, o Doivox ainda é pouco usado. Infelizmente, ele ainda é pouco conhecido no meio educacional, como forma de acessibilidade pra pessoa com deficiência visual. Eu acho que há uma necessidade de divulgar cada vez mais as ferramentas informacionais pra um campo mais abrangente, porque hoje a tecnologia em si, ela é indispensável. Hoje é o dia nacional do cego e para o universitário José Monteiro, já é possível dizer que os brasileiros estão mais preparados para superar os limites da vida. Porque hoje, nós como pessoas com deficiência, temos qualquer possibilidade como qualquer outro ser humano. A capacidade não estar em ser ou não deficiente, ou uma pessoa com deficiência, mas ela está na capacidade e dedicação de cada um. Isso quer dizer, se você der a oportunidade pra essa pessoa, com certeza ela vai dar um retorno satisfatório à sociedade. E Holanda Kinochita, Rede Cultura de... Agora, sete horas mais vinte e nove minutos. A seguir, no Jornal da Manhã. Depois do intervalo, tem as notícias do esporte. Entre os destaques hoje, Clube do Remo sobe, já é o segundo no ranking da CBF. E ainda nesta edição, tem as homenagens a Walter Bandeira, o artista multifacetado que, se estivesse vivo, completaria 75 anos. Você não pode perder, a gente volta em instantes. Os fatos, a repercussão da notícia, a análise da informação. Você fica sabendo primeiro no Jornal da Manhã. Política, economia, educação, saúde, tempo e temperatura. Cidadania e sustentabilidade. Planeta Cultura. Coberturas especiais e transmissões ao vivo. A reportagem na hora em que o fato acontece. Repórter ao vivo. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. De segunda a sábado, sete da manhã. Você tem escolha. Você tem cultura. O Instituto Arraial do Pavolagem apresenta... Vem comigo, Maruja, vem ver... Show! A Noite do Cantagalo. Evento solidário para arrecadar alimentos não perecíveis para comunidades carentes do município de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó. Participações. Eu desfraga. Alain Carvalho. Grupo Sancari e Luê. Show! A Noite do Cantagalo. Dia 15 de dezembro, às 20h, no Teatro Margarida Esquivazapa. Compre seu ingresso na bilheteria do teatro e leve dois quilos de alimentos não perecíveis. Apoio, cultura, rede de comunicação. Molhando o pé da rozeira. Sala de Cinema. A sétima arte em cartaz. No Cine, Líbero Luchardo, do Centur, tem Sessão Maldita, com dois filmes na sequência. Um Jogo Brutal, às 6h da tarde, e Os Passageiros, às 7h30 da noite. A entrada é de graça, programa imperdível. E no Cine Olímpia, segue em cartaz a mostra Carlos Saura. Hoje, tem exibição do filme Tango. E amanhã, Flamenco. Sessões às 6h30 da noite. A entrada é de graça. Não perca. Sala de Cinema. A sétima arte em cartaz. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua das Marés. Em Belém, Maré Alta, 10h25 da manhã. Maré Baixa, 5h26 da tarde. Em Bragança, Maré Alta, 10h20 da manhã. Maré Baixa, 4h24 da tarde. Em Mosqueiro, Maré Alta, 9h53 da manhã. Maré Baixa, 13h57 da tarde. Em Salinas, Marudá. E ao Godoal, Maré Baixa, meio-dia e 55. Maré Alta, 6h37 da noite. Sete horas mais 33 minutos. Jornal da Manhã Esporte. Hora de falar de esporte aqui no Jornal da Manhã. Entre os destaques, Clube do Remo sobe e já é o segundo no ranking da CBF. Quem conta os detalhes é Manuel Alves. Bom dia, Manuel. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, Elisandra. Bom dia, Manuel. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Pois é, a CBF divulgou o novo ranking, já totalmente atualizado, tanto dos clubes quanto das federações estaduais. Daqui a pouco, tudo sobre esse assunto. Por enquanto, vamos destacar o basquete aqui no Jornal da Manhã. Momento do Esporte Amador. Terminou com a vitória do Clube do Remo, o primeiro repá pelo playoff, que vai apontar o campeão para a rense de basquete adulto masculino disputado. Ontem à noite, no ginásio Moura Carvalho. Clube do Remo, oitenta, País Sandu, setenta e dois, sete e dois. Quinta-feira, no ginásio Serra Freire, será disputado o segundo repá desse playoff. Giro pelo mundo da bola. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou ontem o novo ranking de clubes e de federações estaduais. A melhor federação é a de São Paulo, segundo Rio de Janeiro, terceiro Minas Gerais. A Federação Paraense de Futebol está em décimo segundo lugar. No ranking dos clubes, o Grêmio é o primeiro, segundo Palmeiras, terceiro Santos, o Corinthians é o quarto e o Flamengo, o nono colocado. Entre os clubes do Pará, o País Sandu é o primeiro, é o número trinta do ranking. O segundo do Pará é o clube do Remo, que passou do Águia e agora é o número cinquenta e sete do ranking. Na sequência, entre os clubes paraenses, aparecem terceiro lugar para o Águia, quarto São Raimundo, quinto São Francisco, sexto Paragominas, sétimo Parauapebas e o oitavo colocado é o Cametá. Agora vamos saber como o PFC Paragominas está fazendo para montar a sua equipe, revisando o Palazão 2017, Bruno Barbosa. O PFC foi a última equipe a anunciar um treinador. Cacaio vai comandar o Paragominas em 2017, mas a comissão técnica ainda não está completa. Conta o diretor de futebol, Eduardo Lima. Bem, a gente acertamos a contratação do técnico Cacaio, um treinador que já teve uma ótima passagem aqui pelo Paragominas, sem contar o grande título que ele teve no clube do Remo, o conquista do Acesso também. É um treinador que estava já nos nossos planos e graças a Deus a gente concretizou. Quanto à comissão técnica, ainda estamos em definição, preparador de goleiros, preparador físico, auxiliar, ainda estamos fazendo alguns acertos. Mas durante a semana a gente pretende anunciar. O dirigente do Paragominas fala ainda dos jogadores que vão fazer parte do plantel do Jacaré do Norte. A gente deve manter uma base muito grande do que foi esse ano, de 2016. A gente tem alguns jogadores locais que residem aqui na cidade, no caso o Rondinelli, o Redson, o João Neto, o Lourinho, o Caiquinha, e outros jogadores que devem continuar, no caso também o Romário, o Murilo. A gente está trazendo de volta também outros atletas que já tiveram boa passagem aqui no Paragominas, no caso é o Cristóvão, o Magno, o Rodolfo Bastos, o Ander. São jogadores que vão retornar também para nos ajudar nessa campanha. O Paragominas estreia dia 28 de janeiro, 8 da noite, contra o Independente Tucuruí, no estádio Arena do Município Verde, em Paragominas. A estreia do Jacaré do Norte, claro, aí pelo Parazão 2017. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. Remo! No Clube do Remo, a principal notícia é que o meia Eduardo Ramos não chegou a um acordo com a diretoria azulina e foi liberado para procurar uma outra equipe. Como ele tem contrato até o final do ano que vem, pode até ser que volte para disputar a Série C do Brasileiro pelo Leão Azul Paraense. E o Clube do Remo recebeu dois novos jogadores. Um deles é o meia Moisés, que veio do Alecrim, do Rio Grande do Norte, indicado pelo técnico Josué Teixeira. Ele está em fase de observação e, se aprovar, será contratado. O outro é o zagueiro Henrique, que está voltando e vai ficar para o Parazão. Agora, o Remo já tem para a zaga Tsunami Henrique, Igor João e Zé Antônio. O técnico Josué Teixeira pediu e a diretoria azulina está providenciando. Dois amistosos como preparativos do Clube do Remo para o Parazão. O primeiro deles deve ser no dia 18, às 15h30, contra o Pinerense, no estádio Mangueirão. O outro, no dia 22, às 15h30, diante da seleção de Ponta de Pedras, no estádio do Sousa. Depois desse jogo, o técnico José Teixeira vai passar o Natal e o Ano Novo com os seus familiares no Rio de Janeiro, retornando a Belém para iniciar os treinos a partir do dia 2 de janeiro. No estádio da Curuzu, nada de novo, nem mesmo o ranking divulgado ontem pela CBF, onde o Papão se mantém resoluto e isolado na primeira colocação entre os clubes do Pará, o Paissandu, que é o número 30 do ranking nacional. A diretoria do Papão, que já contratou o zagueiro Perema, já acertou também com o zagueiro Juvan, só que o Juvan carece de ser liberado pelo Londrina para continuar no estádio da Curuzu. Lembrando que, além do Daniel Sobralense, recém-contratado, o Paissandu vai atrás de reforços para o ataque, onde, neste momento, tem poucas alternativas para oferecer ao técnico Marcelo Chamusca. Tem apenas o Daniel Sobralense e Bruno Veiga. E o Leandro Cearense, o Paissandu, ainda deve ir atrás de um lateral direito, um meio de ligação e um atacante. No dia 2 de janeiro, será a apresentação dos jogadores da Curuzu. E, se der tudo certo, ainda no dia 21 de janeiro, tem um amistoso em Recife contra o Santa Cruz. A estreia do Paissandu no Palazão vai ser no dia 28 de janeiro, às 6h30 da tarde, na Curuzu, contra o Castanhal. Com essas notícias do Paissandu, nós encerramos o esporte hoje aqui no Jornal da Manhã desta terça-feira. Jornal da Manhã, que segue na apresentação de Elissandra Batista e Luiz Fernando Machado. Muito obrigado, Manuel Alves, com os destaques do esporte na manhã desta terça-feira, aqui no JM. 7 horas mais 40 minutos. A seguir, no Jornal da Manhã. Depois do intervalo, reportagens do Jornal da Manhã conquistam prêmios de direitos humanos da OAB Pará. E tem ainda as homenagens a Walter Bandeira, o artista multifacetado que, se estivesse vivo, completaria 75 anos. Você não pode perder. Se você pensou em instrumentos musicais, áudio profissional e iluminação, pensou Coifer, há mais de 30 anos no mercado, inovando e oferecendo produtos das melhores marcas. A Coifer está sempre presente em feiras e eventos nacionais e internacionais. Promove o evento na sua loja e deixe os seus clientes sempre atualizados. Lojas Coifer, tradição e inovação. Em dois endereços, Manuel Barata 355 e Generalíssimo 457. Balde, Natal Ribeirinho. Natal Ribeirinho. Nesta quinta, dia 15, vem aí o segundo ano do show. Balde, do Natal Ribeirinho. Natal Ribeirinho. Toda renda será para o Natal das Crianças Ribeirinhas ao entorno de Belém. São mais de 20 atrações. Quinta, no Apoena. Duque atrás do Santuário de Fátima. A partir de 21 horas. Balde, Natal Ribeirinho. Entre nesta campanha e traga um brinquedo. Apoio Rádio Cultura. Voltamos a apresentar... Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. No sudeste paraense, a terça-feira é de sol entre muitas nuvens. Há previsão de chuva fraca durante a manhã. A partir da tarde, é esperado chuva de intensidade fraca moderada. Temperatura com mínima de 21 e máxima de 33 graus. No sudoeste do estado, tempo parcialmente nublado a nublado. Com previsão de chuva fraca durante o período matutino. E chuva fraca moderada durante o período da tarde e noite. Temperatura mínima de 22 e máxima de 33 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, céu parcialmente nublado a nublado. Com previsão de chuva fraca durante manhã e tarde. Temperatura com mínima de 23 e máxima de 33 graus. Sete horas mais 42 minutos. Trânsito, no Jornal da Manhã. Vamos às informações do trânsito na manhã desta terça-feira. Quem traz essas informações ao vivo é o repórter Marcos Aleixo. Marcos, é com você. Bom dia. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, Elissandra. Bom dia a todos. Nós falamos das principais ruas da cidade. A cidade que amanece um lado ensolarado, o outro lado um pouco acinzentado. Mas o tráfego bastante lento na Almirante Barroso nesse momento. Próximo a Júlio César, sentido São Braz em troncamento. Em virtude do sinal ser um pouco mais lento para fazer o retorno. Quem vem da Almirante Barroso para pegar Júlio César em direção ao aeroporto. Acaba encontrando lentidão neste trecho. Inclusive, quem desce do Autorama, por exemplo, tem que esperar um pouquinho mais para que o tráfego possa ser liberado. Segue o tráfego pelo Pedro Álvares Cabral com a Júlio César. Fluindo normalmente, sem maiores complicações. Lento neste momento na Doutor Freitas. Doutor Freitas apresentando lentidão neste momento para o tráfego. Quem vem pela Centenário em direção ao centro da cidade não encontra dificuldade. Pedro Álvares Cabral sem complicações, dois sentidos. Pedro Miranda também nos dois sentidos, sem complicações. Mas assim segue pela Duque de Caxias essas vias como alternativa para quem vem do centro da cidade para a saída. Como no sentido contrário, tráfego bastante normal e tranquilo para este momento. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Muito obrigado, Marcos, pelas informações e pelas orientações. Bom dia para você. Contribuir para a divulgação e valorização dos direitos humanos e chamar a atenção para uma nova abordagem das notícias sobre o tema na mídia local. Esses são os objetivos do Prêmio Paraense de Jornalismo em Direitos Humanos, que foi entregue em cerimônia realizada nesta segunda-feira em Belém. E na categoria Rádio, o Jornal da Manhã foi premiado com o primeiro e o terceiro lugares. Acompanhe e ouça os detalhes na reportagem de Ana Tereza Brasil. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Essa frase faz parte do artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada na Assembleia Geral da ONU em 1948. O documento se resume a uma defesa do direito de se ter direitos. Palavras que ecoam internacionalmente, traduzidas em muitas promessas que pouco são colocadas em prática. Mas é graças a essa declaração que a expressão direitos humanos hoje é tão difundida e nem sempre compreendida. A mídia tem um papel importante nessa divulgação, mas muitas vezes acaba comprometendo o verdadeiro significado do termo, afirma Luana Tomás, da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Pará. Muitas vezes nós temos matérias que colocam, por exemplo, os direitos humanos contra a população. E muitas vezes a mídia também reproduz clichês, estigmatizações, não problematiza determinadas questões, como por exemplo, bandido bom é bandido morto, né? E aí é uma lógica, na verdade, que acaba se voltando contra algumas pessoas, né? Que incita violência, ataques a alguns indivíduos mais pobres, negros, jovens. É para evitar erros como esses que surgiu a campanha Um Novo Olhar da Mídia para os Direitos Humanos, desenvolvida pela OAB Pará e Sindicato de Jornalistas do Estado, Sinjor. Como parte do projeto, um prêmio de jornalismo visa reconhecer reportagens que contribuem para uma nova abordagem sobre o tema. Nesta segunda-feira, foi realizada a cerimônia de premiação e a Rádio Cultura FM ganhou o primeiro lugar na categoria Rádio Jornalismo. Cultura do estupro, não me calmo. Vem colada pela Rádio Cultura FM, a jornalista Iris de Fátima Guerrino Vazquez. A reportagem premiada é da jornalista Iris Bastos e faz parte da série Cultura do Estupro, não me calo, veiculada no Jornal da Manhã, em junho desse ano. Ela ressalta a importância de se discutir o combate a um crime que ainda precisa de muito esforço para ser combatido no Brasil e em todo o mundo. Eu lembro que na época tinha acontecido um fato bem horrível mesmo no país, que foi o estupro coletivo de uma adolescente no Rio de Janeiro. Esse fato teve uma enorme repercussão no Brasil inteiro, em especial nas redes sociais. E aí eu pensei que a gente nunca tinha feito um material de fôlego para discutir essa questão. Luana Tomaz acredita que informações como essa representam muito num país onde ainda se duvida que a cultura do estupro existe, mesmo ela estando escancarada no dia a dia. Essa série da cultura é uma série muito importante porque faz com que as pessoas repensem determinadas falas, determinadas jargões, essa coisa de é boa uma novinha. Então matérias que problematizam essa questão são muito importantes, fazem com que a sociedade repense. Quem sabe a gente tenha uma sociedade com menos casos de estupro. A Rádio Cultura também conquistou o terceiro lugar com a reportagem Preparação Enem Detentos, do jornalista Carlos Reis. O trabalho descreve a luta das pessoas privadas de liberdade na busca por uma nova chance, vista a partir do acesso ao ensino superior, comenta o repórter. Esse prêmio veio ao encontro dessa necessidade das pessoas que estão em regime prisional também possam estudar. Eu fico muito feliz de poder ter contribuído com esse assunto, né? E o prêmio ele vem exatamente ao encontro desse ponto importante. Para o coordenador de jornalismo da Rádio Cultura, Alexandre Lins, a dupla conquista da Rádio Cultura reforça o compromisso da emissora em divulgar com responsabilidade temas ligados aos direitos humanos. É uma satisfação muito grande, principalmente esse prêmio ligado aos direitos humanos, que é um tema muito importante para o nosso jornalismo, já que a gente faz muitas reportagens centradas na defesa desses direitos humanos, das minorias políticas que precisam que a gente demonstre a importância de respeitar as diferenças num mundo tão desigual como o nosso. Os dois trabalhos premiados aqui representam muito do quê e de como devem ser divulgados esses assuntos. Para se ter uma ideia, mais de cinco pessoas são estupradas por hora no Brasil, segundo o décimo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de novembro desse ano. Números recentes que surgiram meses após a reportagem de Iris Bastos. E quanto aos detentos, da reportagem de Carlos Reis, de 2013 para 2014, o número de aprovados no Pará cresceu 44%. No Enem, em 2015, três pessoas privadas de liberdade conquistaram primeiro lugar em universidades públicas. E este ano, mais de mil deles aguardam ansiosos pelo resultado. Ana Tereza Brasil, Rede Cultura de Rádio. E como você ouviu aí na reportagem da Ana Tereza Brasil, na categoria rádio, a reportagem vencedora do Prêmio Paraense de Jornalismo em Direitos Humanos foi produzida e veiculada aqui no Jornal da Manhã. Isso mesmo, foi a primeira reportagem da série Cultura do Estupro Não Me Calo. A repórter Iris Bastos contou a história de mulheres que foram vítimas de estupro e como a sociedade pode contribuir para impedir que novos casos de abuso se repitam. E é a reportagem vencedora que teve produção de Joana Mello e edição de Ana Tereza Brasil, que você vai acompanhar agora. A estudante Adriane Costa tem 19 anos. Ela conta que quando sai à noite, a voltar para casa sempre manda mensagens para saber se as amigas chegaram bem. E por que ela faz isso? Adriane responde. Pode acontecer roubo, alguém mexer, essas coisas assim. Mulher sozinha fica muito vulnerável, né? A preocupação da Adriane Costa é a de muitas mulheres espalhadas pelo Brasil. E o medo de andarem na rua sozinhas não é só por conta dos assaltos. Desabafa a professora Maristela Vera Cruz. Eu acho que o pior do que você ser assaltada é você passar por uma situação de uma tentativa de estupro, uma situação dessa é bem pior do que um bem material, porque o bem material você recupera, mas a sua dignidade é mais difícil, né? O receio de ser vítima de violência sexual tem motivo. Segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 11 minutos, um estupro é notificado no Brasil. Em 2013, mais de 51 mil pessoas foram estupradas no país, a maioria mulheres. Em 2014, esse número caiu um pouco. Foram 47 mil e 600 estupros. Mas o que será que explica esse índice ainda alto? Para a professora Lívia Noronha, ativista contra a violência de gênero, a violência sexual vivida pelas mulheres no Brasil é sustentada pelo que tem sido chamado de cultura do estupro. O estupro, ele está presente em músicas, piadas, em coisas que nós falamos no dia a dia, como quando nós coisificamos a mulher, quando nas propagandas a mulher aparece como um produto, somente um corpo, quando mesmo entre namorados o homem força uma relação sexual, ele acha que o não da mulher é sempre um pedido para que tenha uma insistência. Isso tudo faz parte da cultura de estupro. Presente no dia a dia em ditados populares, como o famoso Prendam suas cabritas que meu bode tá solto, a cultura do estupro é celebrada e disseminada também na literatura e principalmente em músicas que fazem apologia ao sexo sem consentimento. E fora do campo do discurso, as mulheres são constantemente assediadas na rua, no ambiente de trabalho e até dentro dos ônibus. A vendedora Ediane Santos e a diarista Priscila Gonçalves têm histórias para contar. Muitos chegam a ser até conveniente, ficam falando alto, chamam atenção, é meio constrangedor. Dificilmente a gente passa por um homem que não solte uma xaveca. A gente sofre mais adentro do ônibus. Na rua, mexer é normal, mas do ônibus mesmo que eles se esfregam na gente. Então, se você não empurrar para trás e não fizer um pouco assim, tipo de escândalo, para ver se a pessoa se afasta, eles se afastam. É normal, mas todo dia é a mesma coisa. Todo dia tem um para estar se esfregando na gente. No caso da jornalista Dani Franco, o assédio foi além. Ela sofreu abuso sexual aos 4 anos de idade. A família escondeu a história dela por mais de 20 anos. E já na fase adulta, Dani teve um relacionamento conturbado e de novo foi abusada sexualmente. Dessa vez, pelo namorado. Um trauma para a vida toda, relata Dani Franco. Aí foi que eu fui entender por que eu sofri outros abusos na mão de outros namorados que eu tive. Porque ninguém fala, porque todo mundo tem vergonha, porque se cria uma rede de silêncio para proteger quem não precisa ser protegido. O cara que faz um negócio desse, que abusa de uma criança de 4 anos de idade, ele tem que ser preso. Ele não tem que ser protegido. Quem tem que ser protegido é a criança. Segundo a professora e ativista Lívia Noronha, o estupro concretizado como o sofrido por Dani faz parte da cultura de uma sociedade extremamente machista e patriarcal. Que reforça a ideia de que o homem pode se apropriar do corpo da mulher, nem que para isso precise violentá-la. A mulher, ela tem um lugar do silêncio, ela tem um lugar da subalternidade, um lugar do não sujeito. Então, quando a mulher, ela sai dessa linha de silêncio, de uma subalternidade, quando ela tem uma vida própria, quando ela faz alguma coisa, ela já começa a ser sancionada, né? Então, ela merece punições. E aí, a ideia do estupro é como se fosse uma das punições possíveis para essa mulher, por ter uma vida, por sair, por ir para festas. Iris Bastos, Rede de Cultura de Rádio. E parabéns à repórter Iris Bastos, que agora segue carreira na TV Cultura do Pará, uma das emissoras aqui da Cultura Rede de Comunicação. E parabéns também a toda a equipe envolvida, a Joana Mello, a editora Ana Tereza Brasil, e a toda a produção envolvida nesse material que defende uma das nossas missões aqui na Rádio Cultura e nas emissoras Cultura, que é a valorização e a defesa dos direitos humanos. Parabéns também ao repórter Carlos Reis, né? Que ficou em terceiro lugar, com uma reportagem sobre, que mostra, conta aí a dificuldade e as conquistas dos detentos aí no, com o Exame Nacional do Ensino Médio. Isso mesmo, parabéns a todos. Sete horas, mais cinquenta e seis minutos. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. E agora o assunto é o projeto Walter 75. Ontem o artista de vários talentos ganhou mais homenagens pelos setenta e cinco anos de vida que completaria se estivesse vivo em agosto deste ano. Confira na reportagem de Yolanda Kinochita. Na tela do Cine Líbero Luchard, o documentário Deboche, entre o público, amantes de uma personalidade paraense de voz inconfundível, Walter Bandeira. O filme trouxe cenas inéditas gravadas pela TV Cultura do Pará e fotografias que ajudam a contar a história do artista, que neste ano completaria setenta e cinco anos de idade. Para o diretor do documentário, Robson Fonseca, o trabalho, além de homenagear, é carregado de um humor debochado. O deboche veio, a gente está na pesquisa e vê o jeito do Walter debochado de ser, né? E o deboche, não no sentido, acho que pejorativo da palavra, mas no sentido legal de ser debochado, de quebrar aquele gelo. Sempre era o cara que quebrava o gelo. E tem uma entrevista que o Ney Messias diz como é que a mãe dele coloca o ser debochado desse jeito. Durante a programação, também aconteceu o lançamento do livro Walter Bandeira e o Grupo Gema. Segundo o autor, o professor Adivaldo Castro, o livro registra a carreira do artista do ano de 1980 a 1992, período que o cantor atuou com o Grupo Gema. Esse livro partiu de uma pesquisa que eu fiz em 2014 pelo antigo IAP, procurando cultivar um pouco da memória musical da Belém da década de 80. E nesse quesito, na música da Belém dos anos 80, o Walter Bandeira e o Grupo Gema eram um grande fenômeno, né? Era a principal atração. Então, vai um pouco daí para registrar essa memória. Para a jornalista Nara Bandeira, sobrinha do Walter, o trabalho realizado pelo tio sempre vai ter uma presença marcante. O tio Walter, ele é uma presença ainda muito próxima de todos nós. Eu acho que pelas locuções, pelas músicas, é natural que a gente ache, às vezes, até que ele está por aqui entre nós. Então, ter o livro, ter o documentário é um reforço disso, do quanto ele era importante, do quanto ele é importante, do trabalho dele. É muito interessante até para as novas gerações, não só do público em geral, mas da minha família. Então, assim, para mim é algo muito rico. O evento faz parte das ações do projeto Walter 75. Segundo a idealizadora do projeto, Edith Pereira, a iniciativa tem o objetivo de manter viva a história do artista multifacetado. A maioria das pessoas sabia que ele era um cantor, mas ele era mais que um cantor. Ele era um excelente aquarelista, ele era poliglota, ele era professor. Enfim, o Walter era um artista completo. O público precisava conhecer esse outro lado do Walter Bandeira. Walter Bandeira faleceu em 2009, aos 67 anos de idade, vítima de um câncer no pulmão. E Holanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. E para encerrar, tem mais uma dica cultural para você aqui no Jornal da Manhã. A Orquestra Sinfônica Altino Pimenta realiza hoje uma apresentação da 9ª Sinfonia de Beethoven. No Teatro da Paz, aqui em Belém. O Concerto é de Graça e vai contar com a participação da Contralto, Gabriela Florenzano e a soprano Lana Bastos. Além do tenor Antônio Wilson Azevedo e do barítono Idaí é Solto. A apresentação da 9ª Sinfonia de Beethoven é a partir das 8 da noite no Teatro da Paz. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados a partir das 8 horas da noite lá no Teatro da Paz. Pontualmente 8 horas na capital paraense. A edição do Jornal desta terça-feira, 13 de dezembro, fica por aqui. Na apresentação, Elissandra Batista. E Luiz Fernando Machado. No áudio e gravação, Paulo Sérgio, Heraldo Pereira, Daniel Almeida, Antônio Araújo e Ivo Souza. Na produção, Joana Melo, Bebel Chaves, Lucélia Fernandes e os estagiários Solane Calisto, Gilmar Pretti, Tayane Martins e Rafael Rocha. Edição de Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Ana Tereza Brasil e Erlan Ferreira. Na edição de Esporte, Carlos Reis. Chefia de reportagem, Fabrício Matos e Luiz Fernando Machado. Coordenação de jornalismo, Alexandre Lins. Coordenação operacional, Adler Souza. Direção de rádio, Beto Fares. Direção geral, Adelaide Oliveira. Vem aí o programa Conexão Cultura. Outras informações você confere às 10 da manhã no Informe Cultura. Uma excelente terça-feira para você. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã. Jornal da Manhã. Uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação. Partes.